Voltando com o programa Em Debate desta terça-feira, estamos aqui com Maria Pontes, a Gracinha, candidata a deputada estadual e antes do intervalo deixei uma pergunta no ar, já que ela é do PSL e ela, quer dizer, o partido, ela apoia a candidatura do Bolsonaro. Bolsonaro é a volta da ditadura ao Brasil? E teve ditadura no Brasil? Isso é uma grande mentira, a ditadura, não, houve um regime militar e foi muito bom, o regime militar foi um tempo que a gente foi feliz, a gente era feliz e não sabia, porque as construções, tudo que aconteceu de espetacular, de bom no Brasil, vem com o regime militar e a gente não fica falando essas coisas de ditadura, porque os comunistas, na verdade, tiveram mesmo que moram no Brasil e eu acredito que se o Bolsonaro vier, vai ter muita gente que vai ter que morar na Venezuela, mas só que eles não vão para a Venezuela porque eles não gostam de trabalho, eles vão, sabe para onde que eles vão? Eles vão, na verdade, nem para Cuba eles vão, eles vão, sabe para onde? Eles vão, é para Bolívia, porque lá é que tem aquilo que eles gostam, aquilo que eles gostam muito, é na Bolívia. Então, eu não acredito, na verdade, que esses comunistas que estão aí cantando a todo vapor que eles foram os melhores no Brasil, eles, na verdade, eles têm muita coisa para pagar e que venha o Sérgio Moro, eu acho que o Sérgio Moro tem que apressar logo essas investidas dele para poder corrigir o que o Brasil precisa de ser corrigido, prender esses corruptos e outra coisa e devolver o nosso dinheiro que eles roubaram, roubaram muito, eu não tenho nem noção de quantos bilhões eles roubaram e agora vem agora dizer que eles são os melhores? Não, não foi, o Brasil nunca teve ditadura, ditadura tem lá na Venezuela e a ditadura comunista bolivariana que estão matando as pessoas de fome. Agora vamos trazer então, vamos voltar aqui a sua candidatura a deputado estadual. Bom, como dissemos no início, Guarapari tem aproximadamente uns 10 candidatos, mas sabemos por outro lado que tem 3 candidatos, isso não é demérito para os outros, tem 3 candidatos, problemas que são, que tem um apoio, por exemplo, um tem um apoio do executivo, o outro tem um apoio do ex-governador, enfim. Como uma candidatura como a sua pode ser criativa a ponto de ter visibilidade se confrontando, se confrontando com candidatura dessa natureza? É, foi ótima essa pergunta sua, para deixar bem claro que a minha candidatura é uma candidatura que nasceu justamente para ser a mudança e a mudança é agora comigo. Se você quer mudança, se você quer realmente ser um novo, uma nova forma de ver a política, vote em mim. Por quê? Porque, na verdade, esses que estão aí são excelentes subalternos. Não sei de onde sai tanto dinheiro para montar tanta estrutura numa campanha política. Eu não, eu estou conversando com o vendedor de picolé, eu estou conversando com a faxineira, eu estou conversando com a dona de casa, eu estou conversando com a chefe de família que está desempregada. Então, a minha campanha está sendo essa, de boca a boca, ajuda com a ajuda das pessoas simples. Então, eu não sou comprometida com ninguém, com nada, não vejo que essa hora, essa forma que eu fui para a rua pedir mudança. Eu não vejo que isso abraçar alguém, um empresário, um empresário ou um executivo que está lá com a mão na massa ou com a mão no cofre, isso vai me fazer ganhar votos. Porque eu acredito que agora é a hora de mudança e a minha mudança começa naquilo que eu penso, naquilo que eu acredito, naquilo que o povo precisa de acordar. E a gente já acordou, tem muita gente que está acordando. Eu conheço pessoas que estão dizendo que não vai votar em ninguém. Por que não vai votar em ninguém? Porque já está cansado, já está cansado de bater palma para maluco, dançar. Então, eu quero conversar com você, eleitor que não quer votar em ninguém. Me dê essa chance. Coloca, coloca a minha política como uma coisa diferente. Faz esse protesto, vota em mim, ajuda, me ajuda. Você vai saber o meu número aí quando começar a campanha, porque agora nós estamos iniciando. E as mulheres, como é que você está sentindo a receptividade junto às mulheres? As mulheres, eu estou me sentindo muito à vontade, porque eu sou uma mulher que dei certo, eu sou uma mulher que sou sucesso. Criei meus filhos de forma muito espetacular dentro da igreja, cuidando dela, da alma delas, cuidando do espírito delas, cuidando da vida delas. E eu sou uma mulher realizada. E assim você pode ser realizada. Sabe por quê? Porque a gente sabe quanto custa você ir para a rua para trazer o leite para o seu filho, para trazer a comida para o seu filho. E depois você vê esses políticos aí cantando, cantando glórias e glórias e glórias e com bolsos cheios de dinheiro e nada fazem. Aqui está faltando casa para o povo pobre morar aqui em Guarapari. Está faltando aqui em Guarapari tratamento de saúde. Aqui está faltando em Guarapari o emprego, a renda do povo. O povo sai fazendo tudo para ganhar dinheiro e volta para casa com tostão. É muito triste isso. A gente vê esse hospital que está se fazendo e, na verdade, é maternidade para fazer mais pobre, para cuidar mais de gente. E a gente precisa de um hospital que trata o idoso, que trata a criança, que trata as pessoas que precisam de... De quanta gente está morrendo? Aquele garoto mesmo que morreu há pouco tempo, um menino de 13 anos, que tinha a vida toda para frente e morrer por falta de quê? De cuidado, por falta de capacidade de carregar o menino na hora certa para salvar aquela vida. Então, eu não entendo isso, que as pessoas ainda acreditam que esse povo vai fazer alguma coisa para ajudar. A gente está na reta final do programa, meio de 25 minutos. Você tocou num assunto aí que já foi um pontapé inicial para mim fazer a próxima colocação, que é o seguinte, o candidato Gerson Meriz assinou, quer dizer, protocolou, foi em cartório, dizendo que se ele vencer, ele não deixará o mandato. Aí o turista está assistindo o programa, mas por que fez isso? Nos últimos anos em Guaraparingo, os que se elegeram, deixaram. Inclusive, o nosso atual prefeito, que deixou para ser candidato a prefeito. Então, o Gerson Meriz fez isso. O que você acha dessa posição do Gerson? O que eu estou dizendo isso? Porque antigamente, já que nós falamos daquele tempo militar, bastaria a palavra. Mas realmente, o ato de géssico, mais do que simbólico, eu vejo como uma realidade nos últimos anos, realmente as pessoas deixaram para se candidatar. Como é que você vê isso? Eu acho, às vezes, uma atitude um pouco hipócrita. Hipócrita. Porque a palavra é uma palavra que tem que ser sim e não. Eu vou dizer a minha palavra que eu não vou ser candidata a nada nesses quatro anos que vêm. Não vou ser candidata, sabe por quê? Porque eu acredito que eu vou ser eleita e vou ficar quatro anos deputada e fiscalizando o executivo, quem for o governador, quem conseguir, espero que seja o Manato. E vou fazer leis que protegem as pessoas e o bem-estar de toda a população capixaba. Agora, essa questão é questão de palavra de mulher, mulher que não precisa de falar e de assinar nada. Mas se quiserem que eu assino, eu também assino. Se for isso obrigatório para mim ganhar voto, eu acho isso bobagem. Entendeu? Porque a minha palavra vale muito mais do que uma assinatura minha. Eu já tive experiência de ser uma mulher que sempre foi respeitada pela palavra minha. Então, eu acredito que eu não vou dizer se ele está certo ou errado, porque essa é uma atitude que ele tomou. E eu só gostaria que a pessoa pudesse colocar isso e dizer que eu também não vou fazer isso. É vício. O eleitor tem que entender que existem políticos de Guarapari que já viciaram nisso. Isso é coisa que vem desde o passado. Quantos e quantos vieram para a eleição, falaram para o povo que ia fazer, daí dois anos saiu para outro caminho e vai assim, isso já virou vício. Eu não sou viciada a nada. Eu não sou viciada a nenhuma coisa. Eu sou muito viciada ao amor, o amor ao ser humano. E é isso que eu sou. 12 horas e 31 minutos. Conhecemos aqui, ou pelo menos partes, que ficaremos aqui uma hora, duas horas. Mas o eleitor já conheceu aqui, Maria Pontes, a Gracinha, que como disse, está aí nas redes sociais. As redes sociais, a gente nem fiz essa colocação, porque a gente sabe da força das redes sociais. Alguns problemas aparecem, como nós até conversamos fora do ar, a respeito de grupos. Grupo é um problema sério. O problema de grupo é o seguinte, é que você posta assim, hoje à noite eu vou estar lá e a pessoa vem e fala assim, você veio ontem de madrugada, você fala um assunto, a pessoa fala de outro e vai multiplicando. É uma conversa teórica meio de maluco. De qualquer forma, agradecemos a presença da Maria Pontes e Gracinha. E nós temos aí mais um ponto de 30 segundos para você se dirigir aos eleitores de Guarapalhães. Eu quero agradecer muito essa oportunidade de colocar o meu coração, a minha opinião e a minha razão de porquê que eu sou candidata. E eu vou colocar aqui também um compromisso muito grande com a população que me ouve e que está vivendo agora. Sou mulher e por isso, por ser mulher, Deus me deu a oportunidade de ser mãe. E eu, como mãe, eu quero chamar vocês, mulheres, chefes de família, homens de boa vontade, para que venham comigo caminhar e buscar mais votos para mim, porque eu tenho certeza que vocês vão pensar muito bem na hora de votar nesses comunistas que estão aí, colocando como se eles fossem o melhor que tem para se colocar. Mas eu não sou a melhor, mas eu sou aquela mulher de palavra e que tenho honra e tenho caráter para mudar toda essa história, juntamente com o meu governador Manato. E vocês ficam aí, ficam aí pensando o que eu falei nesse tempo todo, porque o meu coração está dentro das minhas palavras. Eu não falei coisas que o meu coração não diz todos os dias, que eu quero a mudança. E a mudança é agora, comigo, gracinha. Por favor, pensa direitinho e vem falar comigo. Me procura. Pode me procurar nas redes sociais. O meu nome é Maria Bode de Souza. Gracinha, muito obrigado, muito obrigado por entrar na sua casa com esse respeito que eu sempre tive. Maria Bode de Souza, gracinha, participando aqui do programa Em Debate. Segunda-feira nós estamos de volta, claro, com outro candidato a deputado estadual. São muitos, mas você vai conhecê-los aqui no programa Em Debate, que deu pontapé inicial nessa série, nessa série, nessa sabatina, vamos dizer assim. Um abraço a vocês dos quatro cantos, continuem na programação da TV Sudeste. Até segunda que vem. Até lá.